Eu também não sabia. O que que te conectou com os games? O que que me conectou? Eu não sei. É difícil dizer. Eu jogo desde criança, porque meu irmão tinha videogame, né? Meu irmão é mais velho? Meu irmão é mais velho. E ele tinha o Super Nintendo, ele tinha o Mega Drive e o Super Nintendo. E acho que o Mega Drive, ele vendeu, deu pros primos, não lembro. Mas o Super Nintendo jogava desde criança. Então, pra mim, é difícil dizer, porque eu não sei exatamente quando eu comecei. E a hora que eu me lembro, eu já tava jogando, tipo, a Era de Acrobat, que era um joguinho que eu amava, do Super Nintendo. É um morceguinho. Um morceguinho e vários jogos do Super Nintendo, que aí o meu pai, ele na época, ele trabalhava na 25 de março. E aí ele ia até a Galeria Pagé e ele comprava lá na Galeria Pagé várias fitas usadas ou... Paralelas. Paralelas, eu gosto dessa palavra. E aí ele comprava várias fitas pra gente. E aí a gente tinha fita pra caramba e jogava um monte de jogo. Era assim, uma... Caralho, maneiro. Duas coisas que eu mais gostava de fazer quando eu era criança. Era ler gibi da Turma da Mônica e jogar videogame. Foi muito... Que foda. Muito a minha infância. E é maneiro saber... E assim, porque eu via a galera da minha idade, as meninas da minha idade, eu via que tinha uns pais que não gostavam que as meninas jogassem videogame por alguma razão besta, sabe? De, sei lá, 25 anos atrás. E é legal saber que não encheram teu saco com as paradas que tu queria curtir. É, eu não tive essa questão justamente porque também nem... Não fazia muito sentido, né? Não, mas não faz sentido mesmo. Não faz sentido. Mas vamos dizer assim, se o meu irmão não tivesse videogame, provavelmente eu não teria tido acesso. Provavelmente eu não estaria aqui hoje. Mas... Então ainda bem que ele teve. Porque ele teve. Ainda bem que ele teve. Mas assim, provavelmente eu não teria ganhado um videogame, como ele ganhou, entendeu? Então, assim, eu entendo o que você está falando, porque realmente isso faz sentido. Só que... Assim, eu sempre fui baixinha. E na rua, assim, a galera da rua, eles sempre gostavam... Assim, tinha as brincadeiras dentro de casa, que era jogar videogame entre todo mundo na rua. Ou as brincadeiras de rua, que eu sempre fui ruim em todas elas. Porque além do... Até no pico-esconde? Mais ou menos. Porque eu sempre corri. Você tem que ver como eu corro. Eu corro igual um dinossaurinho. Então, quando... E assim... E aí, tinha assim... Todas essas brincadeiras que eram assim... Ah, sei lá, vôlei. Eu sempre fui ruim em todas elas. Eu era café com leite. Entendeu? Só que no videogame eu não era. Não sei. Acho que a gente é criança... Quando a gente lida desde criança, a gente é melhor. O fato é que no Fall Guys, eu perco para crianças de 10 anos de idade. Eu sei que... Eu sei que eu perco para elas. Mas assim... A gente tem essa facilidade que é diferente da... Eu tinha essa facilidade diferente da facilidade física. Então, eu acho que eu me conectava mais com jogar... Porque assim, para mim era tipo... Qual era a brincadeira que a gente vai fazer hoje? Ai, videogame, 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 videogame. Entendeu? Porque eu era melhor naquilo. E competia melhor com as pessoas que... E acaba sendo mais divertido para você desse jeito. Claro. Eu não gostava. Porque todas as brincadeiras de rua, eu sempre fui pior em todas elas. Então, não é divertido... Quando você está sempre perdendo e você é o café com leite. É, imagina. É, imagina.